E para a gente estudar essa jornada, a gente conseguiu na pesquisa amarrar esse movimento com um conceito chamado Comunicação Interna 4.0, um conceito criado pela Devani, a diretora-presidente da Ação Integrada, e é um conceito que é muito rico e tem guiado muito nossos clientes nessa jornada de evolução da Comunicação Interna e seus planejamentos estratégicos. E aí na pesquisa o que a gente fez? A gente fez perguntas que buscavam posicionar as empresas nessa jornada de quatro etapas. Então eu vou explicar as quatro etapas e trazer o percentual de como as empresas estão nessa jornada da Comunicação Interna 4.0. 1.0, gente, ele é top-down. Então é a empresa falando com o colaborador. São os canais mais tradicionais, o mural, a TV, a newsletter, o comunicado por e-mail. Então todo canal que a empresa fala, mas não tem resposta. É top-down, esse é 1.0. O 2.0 são os canais, mas eu já tenho o líder promovendo um diálogo. Então eu já tenho interação e o líder cuida dessa interação e tem papel fundamental nisso. Então já tem muito mais envolvimento. Na 3.0 eu tenho a novidade da rede social corporativa. Por quê? A partir daqui eu começo a dar mais voz para o colaborador. Então eu começo um processo de horizontalização, mas tem uma diferença. Ainda que a grande voz, o grande poder de comunicação ainda está com as áreas de comunicação interna. No 4.0, a estrutura é muito parecida com o 3.0, mas a dinâmica muda completamente. Então eu tenho os colaboradores como os grandes emissores do processo e a área de comunicação interna passa a ser mais uma voz. E aí ela se reposiciona como facilitadora e passa a ter uma voz muito poderosa. Por quê? Porque ela passa a atuar em três frentes. A primeira delas é curadoria, então em cima de toda a informação que está rodando na empresa. O que vale a pena eu dar luz aqui que reforce minhas narrativas essenciais? Outra frente, trabalhar com experiência nessa narrativa, nessas narrativas mais importantes. Então experiências mais significativas. Eu tenho menos frentes para divulgar, menos materiais para fazer, então eu consigo fazer com mais profundidade aquilo que é essencial. E aí eu preciso, como terceira atividade, mensurar isso muito bem. Porque como são poucas frentes, elas têm que ser muito assertivas. Então a gente tem que estar o tempo todo medindo a efetividade para corrigir rota assim que possível e assim que necessário. E como é que as empresas se posicionaram nessa jornada do 1 ao 4.0 na pesquisa? 5% delas estão na fase do 1.0, top-down, canais. 68%, então a maioria absoluta, está no 2.0, que alia canais com o diálogo via gestor. 21%, que também é um índice relevante, já está no 3.0, então buscando os primeiros passos da horizontalização. E 5% se classificam, segundo a pergunta, com uma área mais facilitadora, estando no 4.0. Essa frase fala muito da promoção dessa visão mais horizontal para a comunicação, centralizar também o poder de comunicar. Comunicação interna não é feita para os colaboradores, e sim pelos colaboradores. E essa frase traz dois investimentos interessantes que apareceram na pesquisa. 43% das empresas planejam investir mais nos programas de influenciadores internos. Então a gente fala aqui o influenciador interno como alguém que sustenta essa conversa mais a longo prazo. E 27% querem investir em programas de agentes de comunicação. Aqui a gente fala em centralizar a produção formal de conteúdo. Então áreas e unidades podendo fazer suas próprias comunicações com mais autonomia. sempre, claro, com interdependência, buscando alinhamento em relação à identidade. A diferença quando a área vira facilitadora no 4.0, ela passa a fazer muito gestão desse ecossistema, promover para que esse ecossistema realmente trabalhe a favor da empresa e a favor das pessoas. Então são desafios complexos, né gente? Tem bastante notícia boa na pesquisa, tem pontos de atenção, tem meio do caminho, mas o movimento é um movimento de crescimento, de transformação. E aí a gente fica pensando também como é que as áreas vão atuar como gestão para buscar esses caminhos. E algumas perguntas da pesquisa foram feitas especificamente para isso. Então 79% das empresas possuem um planejamento estratégico que orienta as ações de comunicação interna. Isso é um ótimo número. E a maioria absoluta desses planejamentos está vinculado com os objetivos gerais da empresa. Em questão de orçamento, 80% possui até 3 milhões de orçamento anual. Esse dado na pesquisa detalhada vai ser muito rico para vocês, porque ali atrás, por faixas de orçamento, tem a separação por tamanho de empresa também. E a maioria está nessa faixa aqui. E essa frase qualitativa, ela explicou muito desse movimento necessário, que já gera um pouco de ansiedade, que as áreas estão buscando, né? Uma transformação que é necessária, mas ela não é tão simples, tem muita questão envolvida. E aí então é estar preparado para adaptações constantes. E uma outra habilidade que é importante a gente evoluir, que é tema super constante nas conversas de comunicação, é a habilidade numeral da área. Realmente eu medi se o estímulo que foi dado em termos de comunicação, ele se transformou em ação. Se a comunicação que eu fiz gerou o resultado efetivamente. E aí nós perguntamos, em mensuração, quais são as suas prioridades para o ano? Eram vários itens, uns oito, dez itens. E aí os dois itens mais citados foram estabelecer indicadores das iniciativas, o que parece básico, é básico, mas é muito relevante, porque a escolha do melhor indicador faz toda a diferença, então você buscar um indicador que nessa resultado efetivo, de comunicação mais do que viu, talvez uma compreensão de uma narrativa, e como eu medi isso, é um trabalho que exige dedicação. E o segundo, já falando muito de resultado, é medir mudança de comportamento. É ótimo em termos de prioridade e mensuração. A gente já vê se a nossa mensagem está reverberando lá na ponta, está gerando influência e co-influência. E essa fala vem muito também de decisões baseadas em dados, na qualitativa, tem a ver com o que falamos lá no começo, quanto mais complexa é a área, ou o processo, ou o desafio que a gente está enfrentando, mais a gente precisa de dados para dar segurança para escolher o caminho. Porque tem muitos senãos em todos os cenários. Então a gente precisa dos dados, e é essa habilidade, a gente tem evoluído ano após ano, enfim, tem uma jornada pela frente, mas estou bastante otimista em relação a isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.